Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aos nossos exercícios e à explicação. A semana passada a gente falou sobre o cinema, a sua história, como ele foi formado, como ele se iniciou, primeiramente com a criação de Thomas Edison e depois com os irmãos Lumiere e como ele foi se aperfeiçoando, como ele foi passando todas as suas transformações ao longo da história, esses mais de 100 anos de cinema. Essa aula hoje a gente vai falar sobre o cinema no Brasil e sobre a cultura popular brasileira envolvida dentro do cinema. Vamos estar falando sobre dois atores. Um vai ser o Mazzaropi, que é um ator muito conhecido de comédia, ele é muito engraçado. Dois atores não, desculpa, a gente vai falar sobre um ator só, só sobre a vida de Mazzaropi. Então, eu vou passar para vocês a explicação sobre o cinema no Brasil e sobre a vida do Mazzaropi, os seus filmes, as suas características, o que mais influenciou ele e depois a gente vai estar corrigindo todos esses exercícios que eu vou deixar lá no portal. Então, pessoal, beijo, acompanhe a explicação. O cinema no Brasil. A gente vai fazer um pequeno resumo do cinema no Brasil, antes da gente estar falando sobre o Mazzaropi, explicando como é que o cinema no Brasil foi desenvolvido. A gente vai começar com A Linha do Tempo. O cinema aqui no Brasil surge em 1896 com uma pequena apresentação de um curta-metragem Petrópolis. Não precisa dizer que esse evento só foi para a elite, porque o ingresso era muito caro. Não diz qual foi o filme que foi passado, mas demorou mais ou menos ainda um bom tempo, mais ou menos dois anos, antes de ter uma exibição pública. E foi com vista de Bahia de Guanabara, de Afonso Segreto. Ele é um italiano que fez a sua impressão ao chegar de Navírio no Rio de Janeiro. Foi um curta-pequeno também. Passou mais ou menos uma década, mais ou menos em 1904 ou 1904 ou 1906, ele se tornou um pouco mais popular e começou a surgir as salas de cinema espalhadas, principalmente por causa do avanço da energia elétrica aqui no Brasil. E os lugares foram Rio e São Paulo, onde começou a predominar essas salas de cinemas. Essas salas de cinemas passavam a produções pessoais dos donos. Essas salas de cinema eram filmes... Não eram filmes pessoais, filmes que a própria produção fazia, até que se criou o Cavações. Esses filmes são filmes a qual a elite começou a pedir para se fazer filmagem das suas festas, dos seus cavazamentos, dos seus batizados. Foi quando começaram a surgir uns filmes um pouco mais longos. Quando for na década de 1920, ele vai se tornar muito mais popular, se torna em outras capitais. E nisso que ele vai para outras capitais, vai ser Recife, Belo Horizonte, que ele vai se tornar mais popular, vai se criar os grandes estúdios brasileiros. Em 1930, surge o primeiro, Cinecédia. E ele vai fazer musicais, comédias musicais. E entre essas comédias musicais, nós vamos ter a nossa famosa Carmen Miranda. E entre um dos seus filmes, é que ela é conhecida e vai para Hollywood. E se torna uma atriz famosa, bem conhecida, que falava sobre a cultura brasileira. Depois, em 1941, nós vamos ter o estúdio Atlântida Cinematográfica. E é quando surge a comédia chanchada de Grande Otelo e Oscarito, que são grandes comediantes, eles são referência do início do cinema aqui no Brasil. Não há uma pessoa que fala de cinema no Brasil sem falar deles, Grande Otelo e Oscarito. Em 1949, surge o Vera Cruz, outro estúdio de cinema, que vai fazer as produções de drama. Ele começa a surgir e um dos primeiros filmes dele vai ser o Cangaceira, de Lima Barreto. Só que assim, o Brasil imitava os Estados Unidos nas suas grandes produções. Então, vai chegar um momento que esses altos custos, essa imitação vai trazer um problema. E muitos estúdios vão falir nesse período. Então, vai ser mais ou menos uma década de fechamentos. O Vera Cruz fecha, eles começam a decair e não produzir mais nada. Mas, depois, mais ou menos em 1962, o cinema se dá uma certa renovada. Quando ele se volta para a cultura brasileira, deixa de se copiar tudo de Hollywood, começa a produzir aquilo que nós tínhamos, falar sobre a nossa cultura, se volta para nós, ele deixa essas altas produções de Hollywood e começa a já viver a nossa própria realidade. Vai existir o cinema novo. E um dos primeiros filmes vai ser o Pagador de Promessa. E esse Pagador de Promessa vai ser indicado ao Oscar. A produção dele vai ser tão bem feita e tão bem aceita no meio artístico, até mesmo mundial, que ele é indicado ao Oscar. Infelizmente, não ganha, mas foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar. Depois disso, vai vir o neorrealismo italiano. Ele vai influenciar e o Brasil começa... O que surgiu ainda, o que ainda existe de produtora de filme. Começa a falar sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, sobre os problemas políticos. Os filmes brasileiros passam a ser uma crítica à sociedade, passam a ser uma crítica ao sistema político. E não dá para falar. Vocês podem ver pela data que, em 1962, mais ou menos... Dois anos depois, nós vamos ter a ditadura militar. E com ela vai vir um I5, de coisa de censura. E os filmes, até então, produzidos, que começaram a falar sobre o que acontecia na sociedade, começam a ser barrados. Eles criam a Embra Filmes, a empresa brasileira de filmes, para poder fazer uma seleção aqueles filmes que poderiam ou não poderiam ser transmitidos, ser produzidos ao alcance do público. E eles começam a... Os produtores, os diretores, os artistas, começam a encontrar um jeito de clamufar as suas críticas. Nós vamos ter o movimento tropicalismo, que vai ser... Que, usando a metáfora, vai conseguir passar. E um dos filmes que vai ser, vai ser Macunaíma. Esse Macunaíma, ele vai ser tão chamativo que ele vai até mesmo inspirar a Tarsila de Amaral em um dos seus quadros. Mais ou menos, o cinema brasileiro ainda continua muito decaído. Por mais que tenha grandes produções, como a... Dona Flor e Seus Dois Maridos, que levou milhares de pessoas ao cinema, mesmo perante a... No meio da ditadura, ele ainda não era tão... Ainda não tinha tanto sucesso, infelizmente. Passa pelos problemas da volta à democracia, mas ainda sem investimento, o cinema não sai do seu básico, até que o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele vai criar a lei do audiovisual, que é o incentivo às produções cinematográficas, que vai ajudar. Mas, mesmo assim, ainda é muito precário. O cinema, ele muda um pouco quando a Rede Globo, ela cria a Globo Produções Globo e começa a investir no cinema. E nessa investida de cinema, ela vai produzir vários filmes. Um deles vai ser o Central do Brasil, de 1998, a qual vai render uma indicação ao Oscar a Fernanda Montenegro. É um dos filmes mais aclamados pela crítica brasileira em relação à drama. É um filme muito bom, só que eu aconselho... Quem não viu, eu aconselho vocês a ver esse filme, esse filme é muito bonito. E, atualmente, o Brasil tem vários sucessos. Alguns são... Alguns sucessos históricos, que retratam o cenário político do Brasil. E muitos sucessos são os sucessos das comédias. Poxa, a gente teve... A Minha Mãe é Uma Peça, E Se Eu Fosse Você... Vários filmes de comédia que fizeram tropa de elite, que não foi comédia, foi um filme mais de ação, que fez sucesso. Mas, apesar desses filmes de sucesso, entre milhares de filmes que são produzidos no Brasil, poucos ganham as grandes salas de cinemas. E, quando ganham, poucos ficam. Normalmente, um filme, quando vem um filme roligiano, ele chega a ficar 20 dias, 30 dias, numa sala de cinema. E o filme brasileiro, às vezes, ele chega a ficar duas semanas, é muito. Infelizmente, nós ainda não... A gente ainda não... Como eu posso dizer? São poucos filmes que nós, brasileiros, damos valor. Infelizmente, sempre escolhem os filmes roligianos. A gente ainda não tem uma grande indústria cinematográfica, mas estamos caminhando para um dia a gente chegar lá. Agora, a gente vai falar sobre o Mazaropi. Mazaropi, ele foi... Amancio Mazaropi, ele é um artista. Ele é muito conhecido nos filmes por representar o caipira. e, dentro desses filmes, ele passa algumas realidades do Brasil. Ele nasceu em São Paulo. Com 20 anos, ele começa... Faz a sua primeira estreia no cinema, numa produção Herança do Padre. Depois disso, ele passa 10 anos com o Mazaropi, percorrendo o Brasil em apresentações. Em 1940, ele vai trabalhar num programa na Rádio Tupi, contando casos, interpretando. Mas, no cinema, assim, como marco de estreia, como ator, vai ser em 1952, que vai ser o filme de sair da frente. A sua aceitação como artista foi tão bom que, três anos depois, ele vai criar produções Amancio Mazaropi, a sua própria produtora, e começa a passar os... E começa, então, a produzir os seus filmes. E, assim, não dá para falar... A característica dos seus filmes sempre vai ser o quê? Mostra um personagem caipira vivendo situações diversas. E, dentro dessas situações diversas, ele vai trabalhar o preconceito racial, ele vai trabalhar a religião, ele vai trabalhar a política, ele vai trabalhar a ecologia. Esses filmes, eles vão ser com simplicidade, bom humor. Gente, vocês nunca viram o Vídeo de Mazaropi? Vocês param para ver. É em preto e branco. Naquela época, ainda não existia... Quando ele começou essa produção, ainda não estava... O filme colorido ainda não era... Não era popular ainda. Então, assim, muitas dessas filmes são feitas e brancas. Sim, mas é muito engraçado. E, ao mesmo tempo que é engraçado, ele é uma reflexão sobre como a... Como o preconceito, como a política está enraizada na nossa herança. O quanto a população rural é de menosprezada, ela sofre preconceito. É um filme muito... Muito interessante de se ver. É uma linguagem popular. Isso foi um dos motivos que ele fez muito sucesso. É porque ele... O roteiro seguia uma linguagem mais popular. Um dos seus principais personagens é o Jeca Tatu, que foi criado por Monteiro Lobato, que é o tipo caipira de calças... De calças curtas, com palito apertado, caminhão de chá 3. Ele vai fazer muito sucesso. E, até hoje, vocês conseguem assistir o filme dele na TVE, na TV Cultura. Na TVE. É, na TVE. Que é a TV Brasil. Principalmente, no estábio e no domingo, sempre passam o filme dele. Fez muito sucesso, na década de 60, 70. Ele morreu em 1900 e... Ele morreu, já tem mais ou menos 20 anos que ele faleceu. E, assim, foi um ator que trouxe para o cinema brasileiro a cultura popular do meio rural. E, dentro dessa cultura popular, ele mostrou como essas pessoas sofriam seus preconceitos, como, apesar do Brasil já ter passado por tantas manifestações políticas, por tanta luta por direitos sociais, por tanta coisa, ainda tinha algumas coisas enraizadas dentro de si. É uma cultura popular brasileira. Ele é um ator importante para a participação da cultura brasileira. E agora a gente vai fazer... Olha aí! Por que você está me fazendo o seu animal? Animar, não. Se eu agarrar e surtar, eu volto para casa. Não é você, animal. Vai! É um loucuro! Está me estragando toda a horta, você compreendeu? Olha aqui, se nós dois for agarrar e brigar por causa do burro, nós dois temos mais burro do que o burro que está estragando a horta aí. Entendeu, seu burro? Não me faça perder a paciência e tire esse animal daí. Então, eu vou lá em casa pegar um cabreço. que cabreço de coisa nenhuma. Tira já, faz favor. Tirar coquete. Empresta a salsinha que eu arranco ele daí para fora. Tira a sua, Guilherme. A minha não dá, porque eu não sabia disso. Eu não vim... não vim prevenido por baixo. Perdiu o santo! E você vai achar mesmo no meio de ficar pinzado aí. O que? Você não falou que perdeu o santo? Ah, faz favor. Tira o burro daí, vai. Eu vou tirar, mas esse burro nem não é meu, hein? Tô. Os nossos exercícios que é da página 103, 104 e 105. Todas elas são baseadas na história do... de Mazaropi e tem algumas comparações. Eu faço... eu vou colocar o vídeo depois explicando cada detalhe. Beijo, pessoal. Até a próxima aula. Então, pessoal, explicação do exercício. Na página 103, tá falando assim. A expressão é uma importante ferramenta da comunicação, disseminação dos conceitos culturais. Dentro do cinema, pode encontrar muitos pontos de vista e uma problematização estética e política determinados conceitos sociais. Em sua opinião, como a obra de Mazaropi contempla esse conceito? Então, assim, Mazaropi, ele vai fazer filmes, como vocês viram, baseado no cotidiano, cotidiano e na vida caipira. Então, assim, como é que ele... Ele vai estar dentro desse conceito de problematização estética e política. Ele vai transformar o vídeo dele, os filmes dele, em exemplos de como é a realidade dentro do interior do Brasil e as dificuldades que esse pessoal passa. Aqui, dá para você fazer na número 2 da 104, para você fazer uma pesquisa. Então, você pode pegar os slides que tem a... que explica sobre os filmes deles, sobre a construção poética desses filmes. Na composição estética, número 3, na composição estética, o cinema é composto por um mundo de possibilidades, que é tudo possível. Aqui, dá para você construir na página 104, número 3, uma história quadrinho que seja parecida com as obras de Tim Burton, que você sabe que é o diretor dos filmes como Fábrica de Chocolate, Alice no Parque das Maravilhas. Então, você vai fazer mais ou menos um quadrinho parecido com isso. Número 4, da 105. O processo de criação dentro do cinema de Tim Burton, de Mazaró, possui diferença? Quais são? A diferença que Tim Burton tem o seu processo de criação, tem como referencial o sonho e a fantasia, na presença dos filmes de história de suspense e monstro, enquanto Mazaró faz uma caricatura que mostra a realidade de um caipira e sua relação com a sociedade. Número 4, você vai fazer um conto de narrativa com poucos personagens e dentro desse conto ele vai ser muito parecido com os filmes de Mazaró. Lembra que no primeiro exercício lá você fez um conto baseado como o filme Paradiso? Esse aqui você vai fazer um conto parecido com as obras de Mazaró um caipira e como é o seu dia disso e os problemas dentro da fazenda. E é só isso só pessoal porque na página 106 é a continuação da linhas. Essa é a nossa aula de hoje corrijam os exercícios tranquilo mandem pra mim tudo completinho beijo até a próxima aula.